A CIDADE NO BRASIL 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 Em nossa inspiração Se você só fez como eu te queria Como te olhava sempre que te via Queria trazer-lhe sopra Se você só fez como eu te amava Nada desse mundo eu trabaçava O sentimento indo assim Se eu vou do lado acordar E pela manhã se te chamar O que fazer é todo meu Eu sempre teu abraço, teu sorriso Você é o que eu preciso Para isso todo meu Só você não vê Que eu preciso de você Só você não vê Que eu preciso de você É o forró É o forró É a manhã É isso aí, meu filho Se você só fez como eu te queria Como te olhava sempre que te via Queria trazer-lhe sopra Se você só fez como eu te amava Nada desse mundo eu trabaçava Um sentimento lindo assim Sonhava do lado acordar E pela manhã se te chamar E fazer é todo meu Eu sempre teu abraço, teu sorriso Eu sei o que eu preciso Eu sei o que eu preciso Para isso todo meu Só você não vê Que eu preciso de você Só você não vê Só você não vê Que eu preciso de você Eu sei o que eu preciso Eu sei o que eu preciso Eu sei o que eu preciso Só você não vê Só você não vê Que eu preciso de você Socorro! Estive pensando em você Fica sonhado de acusar Nascer em meu mundo E é todo meu E com certeza será todo seu Diferente do que sonhou Mas melhor do que pensou No meu mundo De emoção Troca o tempo De emoção O meu eu já não é tão eu Sai de mim pra entrar Seu O meu eu já não é tão eu Sai de mim pra entrar Seu Vem na minha canola Eu te ensino a renda Vem pra minha rede Eu vou te ensino a renda 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 Vem pra minha rede, eu vou te passar Vem que eu te mostro, vou nascer e pôr do som Depois sempre se ama, me gosto de um lençol Dia 14, toda montagem lá em Touros, na festa da Larroça Vem que eu te mostro, vou te passar Vem pra meu coração, com uma rede na barata Abrei meu violão, tudo é só felicidade Vem pra meu coração, pois minha cara é tarde Está de volta, que emoção Hoje a noite será nossa, como é como você voltar Já mandei ação, então vou do lugar Não dá mais para ficar, se tem você aqui Eu começo sem você, não sei, só Eu vou voltar, não dá, não dá, sim Tudo certo pra só voltar, me parei meu coração Uma rede na barata, abrei meu violão Tudo é só felicidade, vem pra meu coração Hoje a noite será nossa, como é como você voltar Já mandei meu coração, já mandei meu coração Já mandei o som, então vou do lugar Não dá mais para ficar, se tem você aqui Eu começo sem você, não sei, só Tudo certo pra só voltar, me parei meu coração Tudo certo pra só voltar, me parei meu coração Vem pra meu coração, pois minha cara é tarde Está de volta, que emoção Hoje a noite será nossa, como é como você voltar Já mandei a solidão, então vou do lugar Não dá mais para ficar, se tem você aqui Eu começo sem você, não sei, só Eu começo sem você, não sei, só Alô, bobão, você tá presente no forró também, meu filho Eu tô com você aí, vamos lá Raízes do forró Raízes do forró Raízes, que virá Raízes, pra buscar a paz Raízes do forró, sou muito mais Raízes, que virá Raízes, pra buscar a paz Raízes do forró, sou muito mais É preciso raízes pra dor É preciso raízes pra colher a paz Tô em cantar pra você dar valor É o frio do desejo que a gente faz Tupão, ó gostoso, maravilhoso E o clima de amor e paz Tupão, ó gostoso, maravilhoso E o clima de amor e paz Tupão, ó gostoso, maravilhoso E o clima de amor e paz Tupão, ó gostoso, maravilhoso E o clima de amor e paz Tupão, ó gostoso, maravilhoso E o clima de amor e paz Tupão, ó gostoso, maravilhoso E o clima de amor e paz Me ando onde a gente for Raízes pra vida Em cada pessoa Pergunto ao amor Raízes, se virar Raízes, pra buscar a paz Raízes do forró, sou longe o mais Raízes, se virar Raízes, pra buscar a paz Raízes do forró, sou longe o mais Raízes, se virar Raízes, pra buscar a paz Raízes do forró, sou longe o mais Raízes, se virar Raízes, pra buscar a paz Raízes do forró, sou longe o mais Raízes do forró e muito o mais Raízes do forró, sou longe o mais Raízes do forró e muito o mais Raízes do forró, sou longe 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 o mais